Fala amigas, quem fala é o Knight e bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com um videozinho de Solar Smash. O jogo foi completamente atualizado e pra quem não sabe o que é Solar Smash, é um jogo onde a gente pode destruir a Terra e outros planetas da galáxia inteira de várias formas diferentes. E teve uma nova atualização que a gente consegue destruir novos planetas que foram lançados com novos modos diferentes também insanos. Então vamos jogar, vamos ver como tem essa atualização e bora lá fazer coisas diferentes, destruir esses planetas diferentemente também, velho. Então se você é novo no canal, God Solar Smash, jogo de terror como Involna, Granny, Mr. Meat e tudo mais, inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a Meiji. Mesmo se o YouTube não esquece por causa dele buga, entra Meiji que tem vídeo novo no canal, beleza? Então bora, Meiji, vamos entrar aqui, planeta Smash e bora lá. Aqui tá nossa Terra com 7.791.000 habitantes, velho. Lançaram aqui as novas coisas de Natal, onde praticamente a gente consegue destruir o planeta de várias formas diferentes. E a meta de hoje vai ser a gente destruir um planeta somente com um alienígena. A gente vai pegar essa minhocona aqui e vamos destruir o planeta. A gente vai mandar milhares dessas minhocas no planeta. Mas antes disso, vamos ver o que mais lançou aqui. Eu acho que só lançou isso, então foi a questão do Natal. E novos planetas, lançou esse planeta aqui e isso aqui. Caraca, velho, tem um boneco de neve aqui, mano. Mano, sério, sério, eu queria muito, eu queria muito ir pra fora, viajar onde que neva só pra fazer isso daqui, velho. É meu sonho, mano, construir um boneco de neve. Então primeiramente a gente vai destruir ele de várias formas possíveis aqui com os novos itens, velho. Que isso? Mano, tá um monte de árvore de Natal indo girando em cima do boneco. Ok, mas não tem vida, velho. Nossa, olha isso! Caraca, velho! Vai sair do outro lado, né? Eu acho que vai sair do outro lado, mano. Calma, tá saindo, eu acho. Tá saindo. Nossa, olha isso, velho! Mano, a gente destruiu o boneco. Eu vou mandar um aqui no olho dele. Será que é em qual mão? E nas bocas. Caraca, olha isso, velho. Vai bem no olito dele, mano. Em três, dois... Ai! Ai! What the fuck, velho! Nossa! Olha nosso boneco de neve como ficou totalmente destruído. Ele virou um esqueleto, velho, se for ver, mano. Caraca, velho! Então agora praticamente a gente vai pegar aqui o planeta que foi lançado. Se não me engano foi esse o planeta lançado. E o planeta aqui totalmente estranho e congelado, velho. Eu não sei o que é esse planeta aqui, mano. É um planeta que parece que ele tá congelado, velho. Porque não tem nada, não tem nada de verde, não tem nada de azul. Ele tá totalmente... Ah, eu acho que é a terra congelada isso daqui, velho. Eu acho que o sol morreu e a terra foi completamente congelada. Pra quem não sabe, se um dia nosso sol morrer, ele ia se apagar. Nossa terra é completamente congelada. Então praticamente essa daqui seria a nossa terra. Se o sol morresse, no caso, né? Eu acho que não tem como nem passar por essa camada de gelo. Vamos ver. Tem. A terra tá congelada, mas dá pra destruir ainda. Beleza, eu vou colocar a terra original aqui, que é a nossa terra bonitinha. Bem bonitinha aqui com as terras, com o mar, tudo bonitinho. E nossa meta vai ser enviar um milhão de alienígenas. A gente vai mandar tanto alienígena que o jogo vai até travar, mano. Sem zoeira, eu quero ver o que acontece se a gente mandar um monte de alienígena, velho. Bora lá, velho. Vocês sabem o que pode acontecer? Comenta aí embaixo, velho. Será que todo mundo vai morrer? Será que as 7.791.000 pessoas vão morrer? Não sei, velho. O que vocês acham? Comenta aí embaixo quantos vão morrer. Então, bora. Vou mandar vários, velho. Nossa, olha isso. Vou mandar mais, vou mandar mais. Meu Deus, olha o tanto de alienígena que tá vindo pra terra. Meu Deus, olha isso. Olha o tanto de alienígena invadindo a terra, velho. What the fuck? Se isso a gente seja de verdade, olha como a terra ia ser dizimada em pouco tempo. A terra vai explodir, mano. Eu tenho certeza. Ela tá entrando em colapso. Eles estão chegando no núcleo da terra. O núcleo vai ser tão quente porque tá abrindo buraco na terra que vai explodir a terra, velho. Olha isso, eles estão devorando tudo a terra, velho. E ela cada vez mais quente. Ela vai explodir, não vai ter como. Olha isso, mano. Parece um buraco na terra e as minhocas tudo saindo da terra, mano. Vai explodir, não é possível. Elas estão indo embora. Beleza, destruíram a terra. Mataram 7.791.000 pessoas. Deixaram a terra com um puta buraco gigante. E eu não sei como que ela não explodiu, mano. Porque olha a situação que a terra ficou, velho. Ela ficou praticamente dizimada. Dizimada. Matou tudo que tinha aqui, velho. Tudo mesmo. Ou. Essa minhoca não tinha vindo antes. Será que eu fiquei? Não sei, mano. Eu vou tentar explodir esse planeta com mais minhocas. Olha isso. Olha a visão que a gente tem aqui, velho. Caraca, velho. Vai destruir tudo. Mano, olha isso. Mano, vai explodir. Eu tenho certeza que vai explodir a terra. Não tem como. Será que se eu mandar essa daqui também ajuda a explodir? Talvez. E pegou. Nossa. Mano, não explode. Mano, a terra tá imortal. A gente abriu o núcleo dela. Praticamente o núcleo dela tá totalmente aberto. Ela só tá migalhas. Migalhas, velho. E ela não explode por nada, cara. O que que tá acontecendo? Eu vou tentar mandar umas naves aqui. Eu acho que se eu não me engano é essa daqui que explode, né? Mandei. Uma só eu acho que explode a terra inteira. E... Vai explodir as minhocas junto, velho. Vai explodir as minhocas juntos. Elas tão saindo. Caraca, tá passando direto, velho. Vai explodir. Vai muito explodir, velho. Uou. Uou. Virou pó na galáxia. Mano, esse jogo é muito bom porque dá pra gente fazer umas experiências muito loucas. A gente testou o que aconteceria se praticamente a árvore de natal gigante saia se girando e destruindo o mundo. A gente testou... Ah, tem um novo item aqui também. Tem essa parte de presentes. Então eu vou colocar um novo mundo aqui. Calma. Tá travando pra caramba. Eu acho que eu buguei o jogo de tanto que tava travando. Vou clicar aqui na terra. Ok, agora eu vou testar esse novo... Nossa, o que é isso, velho? Eu jogo um presente gigante na terra? Papai Noel chegou mais cedo, senhores. Toma aqui presentes pra todas as famílias, velho. São presentes gigantes, velho. Tá cobrindo a terra inteirinha. Não vai acontecer nada? Não é possível, velho. A gente tá enchendo de presente a terra. Será que eles não explodem? Porque não é possível. Mano, olha o tanto de presentes que a gente jogou na terra. É muita coisa, mano. Ok, ela tá... Não, eu vou cobrir ela inteirinha de presentes, velho. Eu vou mandar pro mundo inteiro presentes, velho. Eu tô com medo desses presentes serem bombas ou alguma coisa assim, velho. Alguma coisa esses presentes são, velho. Porque não é possível. E agora, praticamente, eu vou mandar uma árvore. No meio de um presente. Vamos ver se eles vão explodir ou vai acontecer alguma coisa bizarra, velho. O que é que tá acontecendo, velho? Olha isso, velho. Mano, o que que tá acontecendo, mano? Dentro dos presentes... Praticamente, os alienígenas mandaram o presente. E mandou tanto presente bizarro. Tanto presente bizarro. Que praticamente, dentro desses presentes, tinha um monte de alienígena com raios. Que destrói a terra em um piscar de olhos. Tinha um monte de minhocas gigantes que também destrói a terra. E essas bolas que ficam voando aqui, batendo também, mano. A gente destruiu a terra inteirinha. Olha a situação dela, velho. Costou um pedacinho de nada, velho. E matamos de novo as 7 milhões de pessoas. Eu tô achando estranho porque ela não explodiu ainda, mano. Ela tá sendo completamente dizimada e ela não explodiu. Ok. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora. A gente vai voltar pro menu. E eu quero mostrar uma coisa nova pra vocês também que foi adicionado. Foi adicionado System Smash. Praticamente, isso daqui é o nosso sistema solar inteirinho, velho. Olha isso daqui. Eu acho que isso daqui é a terra. Eu não sei necessariamente... Deixa eu jogar meteoros aqui. Como jogar? Olha, isso daqui é o sol. Eu acho que a gente consegue movimentar o sol. Quer ver? Ah, entendi. Entendi o que tá acontecendo. Aqui tá os planetas rodando em volta do sol. Tá vendo? E esse daqui é o sol. E eu consigo arrastar ele, mano. Eu acho. Tá andando. Calma. Eu não sei necessariamente como que eu arrasto ele. Meu Deus! O sol pegou no planeta, velho. Mano, olha o tamanho. Olha a diferença de tamanho do sol pros outros planetas. Os planetas são isso. E o sol é gigantesco, velho. Não tem nem como sobreviver. E o sol tá indo na direção desse planeta, mano. Eu não tô sabendo como que faz pra movimentar esse sol, mano. Vou tirar a rotação. Ah, eu consigo. Nossa! Caraca, velho. Olha a destruição que aconteceria se o sol um dia batesse na Terra. Mano, ele ia acabar com tudo. Tem um planeta ali. É Júpiter. Caraca, até Júpiter é grande, velho. Não é maior que o sol, lógico. Mas é gigante. É o... Tipo, é da 10 da Terra. Se for mais, a gente passa por cima e explode ele. Eu não sei se é infinito. É infinito. Lógico que é galáxia infinita. Mas eu não sei. Tem outro planeta aqui, ó. Será que isso aqui é Venom? É Vênus? Eu acho que é Vênus. Não sei. Aquele planeta azul. Quem souber, comenta aí embaixo. Eu vou destruir também. Nossa, mano. Eu queria pegar. Eu queria ver se tem algum planeta maior que o sol. Eu nem sei se tem planetas maiores que o sol, velho. Mas eu vou dar uma rodada aqui. Não tem como dar zoom pra trás pra mim ver se tem alguma coisa. Eu queria ver se tem planetas maiores que o sol, velho. Vai ser tenso achar. Eu acho que não. Eu acho que nessa galáxia nossa não tem, mano. E o sol foi embora, mano. Que da hora, velho. Bom, pessoal. Esse é o vídeo do Solar Smash. Foi bem insano. Praticamente a gente destruiu vários planetas. E usamos várias minhocas alienígenas supremas pra invadir esse planeta e destruir totalmente. Vimos a nova atualização onde a gente consegue mandar árvores de natais pra destruir, velho, a Terra. Mano, já pensou que a FNF fica puto com a gente e fala assim, mano, eu vou destruir esse planeta, velho. A Terra já era. E manda vários árvores de natal girando, velho. Ia ser muito bizarro. Imagina, velho, o que aconteceria, mano. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Muito obrigado. E é isso aí. Se você é novo no canal, eu gosto de Solar Smash, eu gosto de jogo de terror em geral e tudo mais. Inscreva-se no sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube não esquece, porque se ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Comenta o que acharam do vídeo, comenta o que vocês acharam do jogo em si. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho